É uma gravação, pronto Uhuuu É A ideia é você sobreviver Só, e tipo assim Vai ficando hard porque o cara vai abrir um buraco no chão Bom, eu sou o próximo aí, baixinho Bom, deixa eu me apresentar aqui Nós estamos em live, transmissão ao vivo Só que a live, ela Deu erro, né Então vamos lá Bom, galerinha, estamos eu aqui de novo Dessa vez com o Isaac, o Regialdo E emoções fortes Podemos sentir nessa live on de hoje A live deu probleminhas Técnicos, mas a gente está jogando Sonic 3 Battle Race Uma versão que a gente conseguiu Aí com 13 dias Eita, cuzão Uma versão que a gente conseguiu com exclusividade 13 dias antes E... Não está a live, não está Eu estou gravando e depois eu upo o vídeo gravado Pode ser? Mas você vai me bater? Ah tá, então vamos O cara lá nos Estados Unidos Fuck you, bitch Brasil, mano A gente já conseguiu a ROM com 13 dias antes do lançamento Essa ROM é uma ROM do SHC Sonic Hackers Contest É um evento nos Estados Unidos Que os melhores programadores de jogos de Mega Drive Eles se reúnem e fazem um concurso Para ver quem faz o melhor jogo hack do Sonic Sim, parece loucura, mas isso existe Então os caras que é mais perturbado que nós que jogam E emoções fortes eu posso sentir isso, né A ROM ela tem 24 fases Mais minigame Ela tem tudo para ser uma das hacks top do evento Eu acredito que vai ser a única Que traz a proposta do modo versus Ela tem a combinação e parceria Com os criadores do Sonic 2 Battle Race Que foi onde eles buscam Volta, volta, volta Volta baixinho, volta, volta Bate ali no negócio Bate aí na gravidade Aí, ó Aí, ó A ROM ela tem Não só as parcerias Com a Quem ganhou? Eu também não entendi, mano A live não Só a gravação Olha Bom, mas está gravada A gente põe um para depois Não tem problema Bom, então como eu falei A live A live, ó A ROM ela tem parcerias aí Com Red Hot Sonic Que foi o criador do Sonic Dash Dos jogos que eu aproveitei Em 5 torneios Em 5 eventos Aqui em casa Ele está A preferência da seta Por isso que voltou Vai Menos 1 Perdeu 10 Já era, hein Vai, Rejado Presta atenção, Rejado Caramba, mano Deu a preferência da seta Menos 3 É, só não é melhor não, né Ai, pula Pula E detalhe, né Além do Red Hot Sonic O Sonic Battle & Race Que estão nos créditos do jogo A ROM traz 24 fases Mais minigame Mais o Jogbox deles Que traz músicas remixadas Tanto como Street Up Rage E outros clássicos também Da franguia Sonic, né Todas as telas, né Tem uma pegada de corrida, né Aqui ainda estamos jogando O modo minigame Que Essa é uma das opções Olha lá Rejado morreu 9 vezes O Isaac ganhou, filho Passa baixinho É que eu morri, né Fiquei pra trás Eu quero ir na Carnaval Night, filho A outra tela lá Lembrando que está Trilha sonora Do Street Up Rage Habilitada Remixada ainda Eita, cuzão 8 a 6 O viado Eita, cuzão Mano Descredito Oi Eu Tô com 26 Mas você vai bater Tô com 29 Morreu Agora eu não sei se o score é 30 Eu acho que o score é 30 Quem fizer 30 Tem restoration Tem 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 Eita, cozerra! Cara, isso aí, mano, foda! Peguei dois, hein? Eita, passei no meio dos dois, mano! Olha o tanto caindo! Não, vamos na Carnaval Night, mano! Carnaval Night, eu quero jogar você no buraco! O que? Carnaval Night, eu me identifiquei com essa tela, mano! GOK! GOK! Galera, bora do... GOK! Tcham de ver aqui no meu lado. Que bosta! GOK! 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 Essa tela aqui eu... Essa daqui eu... Todos viram. Na verdade, a live é muito ruim, né? Só quem tá ouvindo a transmissão grau rápido. Nossa, quer fuder com o cara? É você abrir esse buraco aqui no meio. Aí o cara... Olha, olha... Olha, olha... Que medo, que medo! Olha... Eita, cuzão! Vamos pro modo corrida, vamos pro modo corrida. Carai, vocês tão foda, hein, mano? Vocês tá... É madeira! Não, mano! É madeira, mano! Agora o negócio vai ficar sério, fi. Agora é corrida, fi. Vou levar madeira. Vamos lá! Tô tá querendo ver! Presta! Vai lá, vai lá, vai lá! Sai! Tô! Tô! Aqui não. Não está habilitada a tombada? Não está habilitada. Não está habilitada a tombada. Não está habilitada a tombada. Traída da puta. Não tem não, agora não. É. Mas é, cara. Só tudo que tem. Ah, não, não, não. É só cara, o pernão falou que eu não te respeito. Tá aqui o paro, pior que ele ganhou mesmo. Boa noite galera. O hidrocite é essa dele? É o hidrocite, hidrocite. Coloca aí, com vantagem. Perde. Tchau. Fica aí então. Cadê o negócio que não tinha um negocinho? Ali ó. Sai! Esse aqui tá parecendo a tela do Sonic Manero. Que maldito! Tô brincando aqui os caras fazendo rumo. Mas é por isso mesmo. Mano, eu fico mó feliz, mano. Porque assim, eu não gastei nem um real pra jogar esse jogo. Seu cara... A roda é linda, mano. Desculpa aí, Isaac. É isso mesmo, 9 a 1. Sorrai-Azul, querido. . Faça 9. . . Essa aqui é quem chega lá primeiro. Ush! Mentira isso, mano! É verdade, mentira, cara! Não, lógico que não. Tá no caminho certo. Aqui é o Knuckles que aparece. Fala, nunca joguei Sonic, fala. Ainda tem mess pra matar, filho. Então, mas aí não faz muito sentido, porque se tem mess pra matar, tá 9 a 2, né? É, eu acho que é... deve ser. É, eu acho que não é essa chato. É, eu acho que não é essa chato. O B. Vai, joga aqui Não, deixa de jogar aqui Relaxa, relaxa Café com leite? Café com leite Põe na tela fácil aí, irmão, pra ele jogar Dois pra baixo Aí Dram Palace é fácil É só você perguntar o que ele não jogou Bom, vou parar essa transmissão E vou iniciá-la novamente Pra ver se o negócio se envolve aqui Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não é só um escuro Ah, mas o raio pega os anel Só não pula duas vezes Aconteceu Ó, agora eu vou falar um negócio pro céu Você escolheu o Tails, tá? É o laranja ali É, esse é o Tails Agora, agora vai Agora, agora tá valendo Deixa eu ver se é o Sonic Não, esse é o Sonic Não, esse é o Sonic mesmo Ah, porra, o de alto já começa morrendo E aí? Para baixo, para baixo, acelera em baixo! Desce, desce, desce! Vai! Você não joga Sonic 3, né? É por isso que você não sabe o caminho. Ai! Ei! E aí? Essa é a gente, né? A frente! Ai não! Eita, cuzão! Plap! Você é doido, velho! Nossa! Não, ele não, né? Ai também não, né? Vai, Rejato! Ai! E aí? Calma! 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 Sai daí, Rejato! Sai daí! Calma! 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 Só a vez! Calma! Bac sai correndo! Tá vinte a sete. Não, pode ficar aí, pode ficar aí. Não, pode ficar aí, pode ficar. Vou treinar. Aquela tela lá, o Isaac, a... Idrempalas. São Dautos aí, cê é louco. Dez minutos essa tela, mano. Essa tela não é pro cara jogar, é pro cara pagar os pecados dela tudinho, mano. É, nossa. Pessoal, se fode aí. Se fode aí. Já nada. Deixa eu agarrar os três e matar o que ganha, cê. Tá fazendo um ponto? Ah, já acabou? E eu ganhei? Não, deixa eu ver. Não, essa não, mano. Você apertou o B. Calma, calma. Deixa eu escolher uma tela aqui. Não, por Deus me diga. Não, por Deus me diga. De regra, cê é louco, filho. É, não quero ver. Não faz a pessoa, assim, né? De regra é pra... Pra usar muita droga, mano. Aqui é fling. Se fode aí. E aí, tá com o céu. Aqui é por cima! Ai, vai! Ai! 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 O que é isso? O que é isso? Ah, cara... Foda-se! Ah, tá forte! Ai! Ai! Fominha da porra! Aaaaah! Mas tô morrendo! Eu pulei, mano! Morreu! Aaaaaah! Mano! Aaaaaah! Aaaaaah! Pala! 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 Tchau! 21, tá ganhando? Pá pau, filho! Como que você ganhou? Olha, mano! É, todas as direções tem inimigo. Objetivo. Pá pau... Pá pau... Pá pau... Pá pau... Eu acho que não. Eu estou ganhando. Por que você? Eu estou ganhando agora! 18 agora! Faz tempo. Pera aí, eu ganhei? Daí eu ganhei. Vou colocar na tela violenta. É essa a tela. Vai, Isaac. Vou jogar no rei de batata e não posso esperar. Vou jogar no rei de batata. Ah, sim. Fiel atenção. Você está medindo a mana? Por que eu jogo esse Sonic aqui? Você não está enrolado. Caralho! Não! Nossa! Um beijinho para pegar isso aí. Oh, oh! Ficou assim, cara! Ai! Ficou difícil. Travou, mas está gravando. Chegou esse cara. Caralho! Olha! Ficou assim, sabe? Estou meio encegado. Morreu! 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 2000 10 2012 1 wy Pô, eu já sabei esse jogo 100% Desculpa aí, ó Calma, calma É que é um loop, né? Se você cair no buraco Não, é... É só essa parte que dá loop Calma, calma Ai, ai, ai Cai da lua Deixa o canel, tava com o anel ali Calma, calma Ele voltou lá de baixo Daqui é o pariu, mano Pula, Isaac Sai daí, vai Calma, calma Calma, calma Vamos passar unido, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma Vai lá, bateu Senor eu tenho a estrela infinita Perciam Ele vai Quietel Calma 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 Não, não tira. Nesse modo, não tem. Oh, caralho. Não dá pra acertar de um jeito, não? Oh, caralho. Olha! Mas é dois ruim, mas jogando. Que isso? Não dá pra acertar. Não dá pra acertar. Deixa eu sentar de cima do Mario. Põe outra, mano. Põe em kit ali, ó. E aí, cara. Não dá pra acertar. Oh, cara. Misericórdia! O que é que o cheiro impregna mesmo? Parece que cada vez que deram, a gente não tá... Que legal você tá ficando triste... Ufa! 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 Ó! Para baixo e pula. Atriz. FK2. Calma, calma, sai do mestre. Tenta fazer ele morrer duas vezes, Leijaldo. Se você quiser ele morrer duas vezes, você ganha. Ó, 5K4. É porque nesse modo é desabilitada essa função. Ah, droga! Ó, 5K5. Não, eu acho... Não, acho que eu entendi, ó. Você tem que fazer a bandeira cair na vida ali, ó. Peteca a bandeira para ela cair na vida ali, ó. A vida no chão. Se a bandeira cair em cima da vida, ó lá. Ó, roça. Ó, roça, roça. Vai pegar os dois. Ó, roça. Ó, roça. Dividiu. Nossa, a transição tá louca, né, mano? Não, não, não. Meu Deus. Meu Deus é, meu Deus é. Meu Deus é. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Só um pentinho para ir trabalhar. Tá bom? Ahahahah. Não, agora eu tô de mal porra louca, mano, vai, jantar. Não, não, vai faltar dez dias pra... Quatorze dias pra sair de férias? Errou! Bata dois, diabo! Começa a prestar atenção, presta atenção. Sai dessa mola! Pula, aí! Vai, vai, aí! Vai pro cima, vai pro subiu, vai! Vai, vai, acelera! Eita merda! Carai, mano, eu tô tomando o rabo. Passou, passou nervoso ali, mano. Vai, 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 vai! 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 Onze a três, mano! Sai daí! Aí, o modo tombada aí ia ser foda agora. Ó, ó, deixa eu ver, é a bandeira? Ó, tá vendo, ó? Se a placa cair em cima do... Cadê a placa? Vai, cadê a placa? Vai, cadê a placa? Fica lá do outro lado. Nossa, a tela é boa treta, mano! Não, essa é louca, mano! Treta é! Pra cima! Segura pra cima! Segura pra cima! Vai! Vai embaixo não! Não, não é ideia dele não! Pula! Isso! Tá indo bem! Tá morrendo até junto com ele! Anel! Vai! Voltou, voltou, voltou! Isso! Vai! 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 Jogando bem! Segurando pra cima! Segurando pra cima! Tá um a um, Rejalda! Tá um a um! Não se espera não! Vai! 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 Isso! Vai! Vai! Isso! Aí, ó! Virou bolinha, passou! Como assim, mano? Vai! Igual briga de sapatão! Fim! Quase! Tá baixo! Isso! Vai! 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 Vem embora! Vem embora! Vem embora! Sai! Pisa no espinho! Fica aí! Fica aí! Vai! Pula! 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 Vai! Pula! Vai! Calma! Pula! Lá lá no negócio! Vai ali no canto! Aê! 4x4! Empatou! Tapar a pau! Igual briga de sapatão, mano! Agora eu posso sentir! Região que tá desesperado! Tá um pouco pra trás ali, ó! Eita! Pusão, mano! Ficou ali pra trás! Ó! É agora, hein! O Isaac tá ganhando! O Isaac tá ganhando! Acerta a mão dos dois ficarem no meio! Ó! Ninguém sabe bater, mano! Pula! Pula! Pula, viado! Pula! Puta que é o pariu, mano! Pula! Eu avisei 4x, mano! Calma! Eita! Cusão! Deu um slowdown ali no Super Nintendo ali, mano! Aí, ó! Regialdo! Ó! Peteca essa placa pra ela cair na vida! Peteca essa placa! Puteca! P Massa! Ganhou uma! Mas mesmo assim ia dar porque ficou 5x4... É 5x7, 7x5? vai vai isso vai vira bolinha puta que o pariu você deixou ele recuperar a diferença calma vai calma vai que dá vai que dá na moralzinha vai na moralzinha põe pra baixo isso vai vai que dá na moralzinha isso vai vai que dá tá empatada ainda é obra linda de deus vai 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 baixinho e caracuzão mano 1 a 0 pro região do filho e a primeira vez que joga o Sonic 3 mano volta volta para trás volta para trás já o negócio é o negócio que vai te segurar você vai a mãozinha aí ó isso para aí ó viu ah não é para pular baixinho 3 a 1 3 a 1 isso os dois morrem no mesmo espinho tá assiado você mano obra linda vai 3 a 1 o Isaac tá perdendo aonde você vai filho não o homem-aranha não 3 a 2 e já tá na vantagem Isaac tá no desespero ainda mano não solta para frente não mano vai virou bolinha vai isso pulou eita quase você que ele pulou para ver se dá para passar se você não se não é bem para passar galera man cyberbull escuta com uma trilha não col настоящia que ele eu vou te segurar a bolinha é mais rápido tá aí tem ruas vai 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 o Calma, calma, calma Vai, 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 vai reto, vai reto Vai, mata o bicho, pelo amor de Deus Bolinha, bolinha Isso, vai, tá os dois, tá na contenção 5x5, pra frente Desgraça, pra frente O Isaac virou O Isaac virou Pulou, isso, devagar, na contenção Fica parado, respira Calma, calma, calma Tá calmo, vai Trombada Eita, cuzão, mano Tá 6x6, mano A disputa tá acirrada Pega, vai e volta, os dois tá tensos Eu tô olhando pros meninos Calma, calma, calma Sem desespero, pula no espinho pra ver se Isso, mano, que delícia Agora vai Regiado, abre a diferença É mais um minuto, vai pra cima Tá jogando, tá mostrando habilidade Primeira vez que joga Sonic 3 Vai, Regiado Isso Deixa o Isaac pra trás É 1, 9 O Isaac tá no desespero Quer atirar no boss Eita, cuzão Calma, calma Ficou doido, mano Já era, mano Virou raio azul, mano Tá com rainho Pulou na moral Vai, calma, calma Vai, isso Vai administrando Isso, vai Lembra do controle do cacetinho vermelho Jogou Pulou em cima Tá rodando igual Eita, cuzão Um morreu, outro tomou dano Tá 10x6 Sai da época de puta que eu pariu, mano Vai, isso Joga isso Tá administrado Isaac tá perdendo A tela segue O jogo não para As habilidades Eita, cuzão, mano Deu um bug Mano, vai Tá 10x8 Vai, Regiado Vai Isso Isso, mano 10x8 Chegou no meio da tela Mano Eu posso sentir isso, mano É o Sonic 3 Battle Race Põe pra cima Põe pra cima Puta que eu pariu, mano Isso, mano Regiado Tu tá ganhando O Isaac vai ter que tirar a diferença Pra matar o mestre Se você matar o mestre Você corre isso de morrer Então deixa o Isaac Tá perdendo Deixa ele buscar a diferença Vai, pula Pula no negocinho Aí, ó E bate, isso Agora solta a bombinha Espera a bombinha explodir Você pula no vácuo No esquema Isso Aí daí, pula Isso Matou Pega a bandeira Se o Isaac tentar Mano, se o Isaac fizer 2 pontos Ele rouba Ele ganha 10x10 Ficou empatado É 10x10 Os cara Empatou Empatou, mano Você é louco Cachoeira, mano Eita Cusão, mano Você tá gravando, mano Tá gravando Eita Cusão, mano Mano, você é louco Você é doido, mano Vocês viram isso aí? 47 minutos Vocês viram o espetáculo? Meu Deus do céu, mano 10x10, mano Eu vibrei na partida, mano Isso Bate ali no bicho Calma, calma Calma Vai descer ninguém Calma Os dois ganhou a vida ali Eita Cusão Regiardo não sabe jogar essa tela Não conhece Virou bolinha Subiu as escadas Vai na bota Tá atrás do Isaac Tá 4x2 Jogou Rodopiou igual a vagabunda Perdeu o negócio Vai ter que descer lá pra baixo A preferência é do Sonic Se fode aí, amiga A preferência é do Sonic Preferência é do Tails Desce os dois Não voltou ainda, não Desce Desce mais um Desce os dois Desceu Aí, agora sobe os dois Ixi, não voltou Pula os dois lá pra baixo Vai Aí Pronto, agora para subir Subiu no estilo da vagabunda Vai Vai pra cima Calma Foi até bom o Isaac pegar esse aí Que ele sabe controlar, mano Eita, cuzão O Sonic sumiu, mano Tá fumando um cigarro lá embaixo O Isaac tá administrando Vai tomar no espinho Vai rodar Pula, Isaac Sai desse bicho Vai tomar dano Vai tomar dano Tomou dano O Sonic apareceu Terminou de fumar o cigarro Tá 5x3 Calma, Regialdo Calma, Regialdo O Regialdo parou, mano Opa Saiu uma vida ali, ó Tá 6x3 Tem, você tem um desempenho melhor Jogou Tá no modo administrando Vai Tô na contenção Esquece a caixinha Meu, vocês podem virar bolinha E sair correndo igual vagabunda Isso Não, não O que você faz fazendo aí? Tá aqui o pariu, mano Regialdo não conhece Os inimigos da tela Se fode aí, amiga Sonic passou Tá 8x3 Dá pro Regialdo ganhar? Não dá, não Mas Mas eu vou ficar aqui narrando Não tô fazendo nada Tá, a preferência era dele, Isaac Se fode aí Desceu, desceu, desceu Isso, vai Eita, cuzão, mano Raul Sokuka Vai tomar dano O bicho atirou lá atrás Isaac foi ligeiro Pegou velocidade Tá 5x3 Tem que atirar no bicho Dá na testa dele Carambolou, deixou Bolinha Foi pra cima Carambolou, deixou Agora vai Ninguém entendeu a piadinha Jogou Pulou no espinho Quicou no espinho Isso, mano Que delícia Quicou gostoso no espinho Agora vai Virou bolinha Tem que ensinar Regialdo ficou parado Isaac pegou o pião Fica só parado aí Ô, Regialdo Isso Se fode aí, amiga Dois piões Dois piões Você foi pro outro lado Ali, mano A tela tem mais de um caminho O pessoal não tá ligado No fluxo É pra frente e pra trás Controla o pião Que vai pra baixo e pra cima É uma tecnologia assim Diferente do que a gente já conhece Pulou Pulou Não pulou Cada um bateu A diferença é que ganhou uma vida Quem bateu Eu sou próximo aí Opa Nossa Zaque, eu quero Deixa eu ir Deixa eu ir Deixa eu acusar Eu quero ir numa tela aqui Que Mano Não Não é que é Dead Egg Não 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 é É Dead Egg Não É uma tela aqui Invocada É uma tela aqui Que não vai fazer história Na tela aqui Sandópolis 2 Com o Fantasma E os carai Comecei perdendo Já Tô na frente 2x2 Espírito da contenção Tá comigo Tô na frente 3x2 Caminha pra baixo Segue o fluxo Mano Tá igual Um motorista de ônibus Reservado Que coisa linda Isso aqui Ah, eu acho Que a gente tá No loop infinito Pulei Deu corte de caminho Na verdade Não cortei Foi nada Aí, eu cortei sim Tô na vantagem ainda 6x2 6x4 6x5 Isaac tá ganhando 6x6 Melhor eu parar de falar O Isaac vai virar Bela difícil da Bela difícil do carai 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 de asma 9x9 9x9 Olhou pra cima Pra dar um clima Nós é gamer Nós sabemos jogar Fala Cala a boca Cala a boca aí Vai Encostou no cantinho A areia tá subindo Nós não sabemos Tá no fluxo Tá no desespero Tô na contenção Um abraço pro alemão Eita cuzão Agora vai Parou a areia Subiu O Sonic tá igual Raio azul Correu Deixei ele correr Não foi pra lugar nenhum Vou abrir o negócio Subiu 9x9 Eu não quero me gabar Mas eu tô empatado Uh Eita Sai daí A areia tá subindo Tô no modo da contenção É parafuso É espinho É bicho que voa Vou morrer prensado Oh Eu não morri Vou abrir Vou abrir Vou abrir mais não Subiu Deixou o Isaac na contenção Eu ia abrir Eu ia abrir Isaac é fominha Foi pros dois lados Tô ganhando 10x9 Emoção esporte Não tem tempo Até lá vai Tá piscando igual uma vagabunda Ficou ali embaixo Abri dois pontos de diferença Eita cuzão Eu ia esperar Mas não vou não Tá piscando igual uma vagabunda Tá lá sozinho Morri 12x10 Tô rodando igual a Prost Não cheguei em lugar nenhum Não Vai você sozinho 12x12 Ele empatou Me enganou Eita O zão caiu no negócio ali Foi obliterado Regiado tá mexendo o celular Ninguém tá dando atenção pra ele Fui embora Passei batido Virei o raio azul Tô na frente Tô com 13 O Isaac tá piscando igual uma vagabunda Mano Mas nem igual um modo vagabunda Ele não ganha mano Virei bolinha Tentei ultrapassar Me joguei lá em cima A preferência é minha Se fode aí amiga Não morreu ainda Não morreu Agora morreu Eita cuzão Cai lá embaixo Subiu Olha morri 15x13 Subiu de novo Tá 16 Isaac perdeu o rumo 17 17x14 Entrou em choque o Isaac Tá longe Fez 15 agora 15 não quer dizer nada Chegamos no mestre De cara no espinho Bateu Quem bater mais ganhou uma vida Tô na contenção Perdi uma vida 16x17 A preferência é dele Vai lá Vai tomar no espinho Tomou Perdeu a vida 18x18 pra mim Tô na contenção Eita cuzão Perdi mais uma vida Errou Quer fazer e não sabe Me deu 4 vidas Vou ficar aqui embaixo Administrando Eita cuzão Perdi mais uma 22x19 Placar tá contando pro Corinthians Palmeiras Palmeiras não tem mundial Palmeiras não tem mundial Jogou Vai Isaac Se mata aí Eu tô com 3x5 pontos de diferença Tô administrando Tô na frente O Isaac tem que correr atrás do prejuízo Não vai correr Eu sei que não vai correr Não Ele não matou eu ali não Ele não matou eu no final da tela não Ele não matou eu no final da tela não Sai Vai 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 23x20 mano Caraca Salve Salve Não Você escolheu Calma aí Começa a apertar o ar Mano Mano Essa TEDx é muito difícil Mano Essa TEDx aqui é muito Foda Pra qualquer um jogar essa tela não Essa tela aqui mano Até os caras que jogam Sonic Eu odeio ela Mano Mano Você é doido essa Mano Você que fode aí Olha Essa é a outra que eu tenho aqui Mano 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 Eu gravei uma live disso aqui Eu morri Na live Olha Se eu tivesse pulado eu tinha chegado Fui Fominha Fui Fominha Passei batido Isaac tá ganhando Diferença um ponto Levo vantagem Tô na frente Mas não quer dizer nada Tomei dano de novo Mano Sonic kick em pé O Isaac é louco Ele passa no dano Ele tá rodando no dungeon ali Tomou Pulou Pulou de novo Fominha tá na frente Eita cuzão mano Agora vai mano Isso Cadê o Cadê o leg Ah mano Como assim mano Fiquei esperando Tô no prejuízo O Isaac O Isaac tá na vantagem mano O Isaac tá na vantagem mano Nove a cinco Tomei dano Tomei dano Morri mano Ele abriu a diferença de seis pontos Seis pontos não quer dizer nada pra mim mano Não quer dizer nada pra mim O negócio tomou dano sozinho ali ó O Sonic tomou dano na gravidade mano Isso Aqui ó Ele se lascou Agora tá enrolado Tem que abrir ó Bater nos amarelo ali ó O Isaac abriu o caminho pra mim Eu vou embora Se fode aí amiga Ah Como assim mano Eu fui embora com o Isaac Tô junto Pula O Sonic não pula mano Pula O Sonic não pula mano Pula 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 Vai pra lá Morreu mais uma Ó Ó Se fode aí de novo Chegamos no mestre Isso Mano é o Brasil que eu quero ver você morrer mano Tomou dano Caramba, mano, morri de novo Tô no 14 Tô no estado de contenção Peguei anel Se fode aí Tô matando Peguei Ficou no vácuo Eu ia matar o Messi, vou esperar você se fuder Não pegou não Tomou mais um dano Eu fui buscar Eu peguei, falta dois Falta dois Vai matar Isaac, vai matar Isaac Tá 13, não acabou ainda não Hashtag dá pra virar Dá pra virar Dá pra virar Cadê o Sonic? Tá doido O Sonic, ninguém viu Ih, tá cuzão, mano O bicho foi parar lá em Carapicuíba, velho Aí É mesmo Quem bateu mais ganha ponto O Isaac vai ganhar ponto, mano Vixe, 16, mano Eu vou abrir três caixas aqui, ó Deixa cair, pô Deixa cair Mas tem... Gente, joga mais uma aí A última saideira Saideira porque é chegada a verdadeira hora Bom, a live foi pro barro, mas a transmissão não Não Não, põe uma tela fácil aí pra você jogar Ou joga o minigame e vê o que vocês querem Tchau 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 Foi Foi Rápaz Não, mas vou falar um negócio pra vocês A melhor partida foi a do Real do Isaac 10x10, mano Essa deve fazer questão de quando terminar o vídeo, cortar o vídeo e colocar só esse trechinho, mano. Foi muito foda, mano, essa partida, mano. Quem bater mais, ganha mais pontos. Ó, o Isaac bateu mais, ele vai ganhar um ponto extra. Olha lá, ele ganhou um ponto, tá vendo? Aí, joga para o outro lado da placa ali. Mano, fica um lá, que a outra placa vai para lá. 3x2. Come on! Vai, sai dele. Bom, então, só finalizando aí com a galerinha que acompanhou a live on, offline do colecionador. Jogamos aí Sonic 3 Battle Race. É uma versão hackeada, lançada no SHC. O grupo de WhatsApp do colecionador pegou a ROM com 13 dias de antecedência, com uma exclusividade. Detalhe, não é um marrom com qualquer, é um marrom do SHC, que significa Sonic Rockers Contest. É um evento voltado a jogos do Sonic do Mega Drive lá nos Estados Unidos. Sim, existem uns caras que são pior que a gente que joga. São os caras que fazem o jogo para a gente jogar. E, cara, o jogo é simplesmente muito louco, né? A galera que curte aí o modo corrida, o modo batalha, o jogo é sensacional. Tem alguns minigames, a versão ainda é demo. Falta algumas coisas. A trilha sonora tá fantástica do jogo. Destaque a trilha sonora do Street Out of Rage com a música do Sonic remixada. Ficou louco, né? E no Jung Box do jogo, dá pra você alterar a música com muita fusão. Dá pra você aumentar e diminuir a velocidade, né? O modo respawn e também o modo Bruce, que é trombado, né? Tem um jogo, além de apresentar o Battle Race, que também oferece o modo minigame, que lembra muito o Sonic Mesh, e vale ressaltar também que o Hedgehog Sonic e o criador do Sonic 2 Battle Race também tiveram participação dessa ROM, né? Os dois acabaram de morrer aí. Sai daí, Rejal, pelo amor de Deus, mano. Vai lá bater nele. O Rejal tá só olhando com medo. Bom, o jogo lança dia 25 de novembro de 2018. Bom, vai cair ali, ninguém sabe pra onde tá o negócio. Eu prefiro morrer. Bom, galerinha, então encerramos aí. Eu, o Rejal, o Isaac, mando um salve aí. Considerações finais do jogo. Não é bom. Não é bom. Isaac, considerações finais? Cara, eu não vou falar muito bem estruturado. Apesar de ser uma demo. Demo. Eu soube só um bug. Interface, transição, arte, jogabilidade. É que eu soube mesmo. Excelente. Então, ficamos aí com o Sonic 3 Battle Royale. É nóis. Bom, finalizando aí.